O negócio é o seguinte, eu quero neste vídeo fazer uma avaliação deste começo de trabalho do técnico uruguaio Diego Aguirre no Internacional. São apenas três jogos, mas uma amostragem interessante que já traz alguns indícios. E o Inter tem, a partir deste sábado, três jogos bem importantes no Campeonato Brasileiro. A gente fala sobre isso e, inclusive, vou me arriscar a projetar um time ideal, o time titular ideal que eu penso que o Diego Aguirre vai formar no Internacional a partir de agora. Eu estou rodando a vinheta, mas, é claro, tem convite. Faz a inscrição aqui no canal do Menegas, ativa as notificações ali no sininho. Se gostar do meu conteúdo, deixe o like. Acima de tudo, a tua inscrição é muito bem-vinda e é muito importante. É uma avaliação de 270 minutos? É, uma avaliação de três jogos de Diego Aguirre à frente do Internacional. Mas são três jogos que falam bastante e que indicam mudanças que o Aguirre já fez na equipe colorada e a gente pode, inclusive, projetar. Antes de seguir, além de te conclamar para inscrição no canal do Menegas, aqui, meu Instagram, Meneghete Jornalista. Me acompanha, me segue lá também, dá esta força, dá esta moral. O Internacional não faz um bom Campeonato Brasileiro, mas isso, no peso disso, tem uma campanha horrorosa. A época de Miguel Angel Ramirez, depois o Loz entrou interinamente, tem uma vitória importante. O Inter venceu apenas dois jogos, um com o Aguirre e um com o Loz, contra o Bahia, fora de casa. Então, a campanha, o peso da campanha está nas costas de uma gestão de vestiário ruim de Miguel Angel Ramirez. O Inter é décimo quarto colocado, com duas vitórias, três empates e três derrotas. Uma campanha insuficiente em nove jogos, aproveitamento de 37,5%. Um aproveitamento horroroso do Internacional. O Aguirre tem três partidas. Uma vitória fora de casa, que eu até considero surpreendente, aquela altura, pegando o Inter, cambaleando, desmotivado, com questões de preparo físico questionáveis. Ganhou dessa pecoência por 2x1. Depois, aquele que eu acho que foi o pior jogo do Aguirre. Um a um com o América Mineiro. O Inter empatou com o América, não teve lá uma grande atuação, especialmente no primeiro tempo. E depois, uma partida razoável, digamos. Eu sei, um jogador a mais em campo, durante 35 minutos, mas o Inter mostrou progressos no segundo tempo. No primeiro tempo, parecia que não era o Aguirre o treinador. Na derrota, neste meio de semana, por 2x1 para o Palmeiras, no Beira Rio. O Internacional do Aguirre tem agora três jogos bem complicados. Vocês lembram que eu separei em quatro partidas difíceis, né? A partir do Palmeiras, o Inter começou com derrota, o que é ruim. Sábado, amanhã, portanto, em São Paulo, pega o Corinthians, que está também num bloco intermediário da tabela. Não é time para disputar título e é time para brigar por vaga na Sul-Americana, como eu entendo. Depois, no meio de semana, na quarta-feira, no Beira Rio, recebe o São Paulo, que é oscilante na temporada, bem no Paulistão, com o Hernan Crespo, mas o Crespo, no Campeonato Brasileiro, agora deu uma caída. E no próximo sábado, na Arena, tem o Clássico Granal, sábado à tarde, dia 10 de julho. Depois tem os dois confrontos com o Olímpia, nos dias 15 e 22. O primeiro em Assunção, no Paraguai, dia 22, decidindo uma vaga para as quartas de final da Libertadores da América contra os paraguaios do Olímpia. A minha avaliação é que esses poucos dias de trabalho do Diego Aguirre, esses três jogos, é uma boa avaliação. O Aguirre tem, com o time do Internacional, uma performance, digamos, saudável. Longe do ideal, longe do que o Internacional precisa na temporada e objetiva. O time do Internacional não se pode fazer hoje um indicativo de que vai disputar o título. Se conquistar uma vaga para a Libertadores da América com o futebol atual, seria quase que uma zebra. Mas eu vejo progressos. E quando eu digo que eu vejo progressos, eu vi, por exemplo, na derrota contra o Palmeiras. O Inter, que faz um primeiro tempo apagado, burocrático, previsível, reage já a partir do minuto 30, 32. O Palmeiras foi superior por 30 minutos. Não chega a encurralar o Palmeiras, mas reage. Começa o segundo tempo em cima, antes mesmo da expulsão do zagueiro palmeirense. Antes mesmo do pênalti. Começa em cima, não vou dizer que amassando, mas encurralando e enquadrando o Palmeiras. Dando o contra-ataque, erros defensivos. Chega o empate. O jogo caminhava para o empate, que não era um bom resultado para o Inter, que tinha um jogador a mais em campo a partir do minuto 16 do segundo tempo. E o Palmeiras, num contra-ataque, define. O Aguirre tem que se concentrar em corrigir os problemas defensivos. Ele está ganhando reforços. O Bruno Mendes, zagueiro central, uruguaio, 21 anos, estava no Corinthians. Chegou, não é lá um zagueiro muito alto. E o mercado argentino, zagueiro e lateral, também chegou. E aí eu já vou, em seguida, aqui neste meu vídeo, projetar um time que eu acho que é o time que o Aguirre vai montar como seu time titular quando ele tiver todos esses jogadores à disposição e se o mercado efetivamente for contratado. Mas a avaliação, ela é positiva, ela é saudável. Ele tem um problema grave para resolver, que é a bola aérea na área do Internacional. Eu lembro que o primeiro gol do Palmeiras nasce de uma bola aérea, ainda que seja um escanteio que depois o chute é rasteiro, mas a bola vem para o alto. O Rodrigo Dourado não afasta da área. Ele dá uma raspada na bola e ela cai no pé do jogador do Palmeiras, que no chute o centroavante acaba fazendo gol. Eu lembro que o América fez dois gols no Internacional pelo alto. Um deles acabou anulando pela origem, bateu no braço do jogador do América. E a Chapecoense, especialmente no segundo tempo, importunou muito o Internacional na bola aérea. Então a bola aérea é um verdadeiro filme de terror na zaga colorada e isso precisa ser corrigido o mais rápido possível. Se o Internacional contratar dois zagueiros que eu acho que são baixos, mas um deles a gente conhece bem, que é o mercado. Se contratar o mercado, que tem posição física, apesar de ter apenas 1,81m, o Bruno Mendes já está aí, não está ainda regularizado, não saiu no BID, mas se diz que é um zagueiro com vigor, tem 1,80m, e não 1,84m quando você gol especular, talvez comece a corrigir. E aí eu vou dizer ao time que eu acho que o Aguirre vai trabalhar o restante da temporada. Eu acho que ele vai com o Daniel. O Mercado, se for contratado, ele vai jogar com o máximo possível de zagueiros. O Bruno Mendes vai ser o zagueiro central. Cuesta e o Paulo Vitor, que já está liberado e pode fazer a sua estreia, inclusive amanhã contra o Corinthians. Dourado, aí uma... Dourado à frente deles, aí uma outra linha de quatro, com Caio Vidal, Edenilson, Tyson e Patrick, e na frente Yuri Alberto. A gente pode escalar isso no 4-1, 4-1, ou a gente pode escalar isso num 4-3-3. O meu campo com Dourado, Edenilson e Tyson, e na frente Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick. Ele tem jogado em alguns momentos no 4-1, 4-1. É um bom time esse o Internacional. E que fica com opções, como o Sarávia, que não está bem tecnicamente agora, mas que a gente sabe que tem potencial. Fica com o Johnny com opção no banco, não foi bem contra o Palmeiras, mas é um bom jogador. Tem ainda o Bosquilha, que eu acho que é um jogador interessante. O Palácios vai voltar da Copa América. Galhardo, se não for negociado, que me parece que o Inter está apenas esperando uma barca, fica com opções interessantes. E tem um aspecto que é legal da gente falar. Eu sei que esse time do Olímpia é muito... A tradição dos paraguaios do Olímpia é uma tradição de um time perigoso e traiçoeiro. Na Libertadores já eliminou o Inter em semifinal, já eliminou o Grêmio em semifinal no Olímpico, o Inter foi no Beira-Rio em 89, o Grêmio foi em 2002. O Internacional tem que confirmar contra o Olímpia, porque confirmando contra o Olímpia, ganha mais um mês de fôlego e está entre os oito finalistas da Libertadores. Ah, provavelmente vai ter o Flamengo depois. Ok, é um confronto difícil, mas não é impossível derrotar o Flamengo. Eu diria que é improvável, mas não é impossível. Então ganha um fôlego. Agora, tem que confirmar. O Aguirre não pode escorregar como o Ramírez escorregou contra o Vitória na Copa do Brasil. Tem que confirmar. Tem que garantir essa vaga para dar tranquilidade para a sequência de um trabalho mais confortável, para a recuperação física, para a chegada de reforço. O Inter vai contratar mais e a direção tem que ser assertiva na janela de transferências. Perder quem pode perder. Exemplo, Galhardo. tentar segurar quem não tiver uma oferta muito bilionária. Exemplo, Yuri Alberto. E liberar jogadores que daqui a pouco não estão sendo aproveitados. O Agui começa bem, mas tem que somar pontos. Tem que somar pontos contra o Corinthians. Entre Corinthians e São Paulo tem que vencer um dos dois jogos. Tem que somar pontos no Granal. Não pode perder o Granal para que ele tenha fôlego e uma boa sequência até chegar nos jogos contra o Olímpia pela Libertadores da América. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, likezinho sempre. Aqui o meu Instra, Instagram, Meneghete Jornalista. Feitoria Gurizada. Então vai, um abraço.